A gente joga a poção pro alto e vem na gente, né? Nossa, olha o dano que ela tá dando na gente! Algo me disse que a gente não deveria estar lutando aqui. Beleza, galera. Peraí. Ah, minha webcam voltou ao normal. É... mas o jogo tá em modo janela, tá me irritando. Só porque eu dei alt tab, mano. Sério. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou deixar em modo janela mesmo, sem borda. Já que ele gosta de ficar em modo janela. Pelo menos, né? E também não vai travar a gente, certo? Certo. Acho que agora tá legal pra vocês e pra mim também. Beleza. Ahn... Tá, a gente pode ir pra lá. Tem um monte de gente pra gente que a gente pode falar. Mas por enquanto, vamos manter no tutorial, né? A gente tem que passar pra cá, é isso? Nosso espadão tá cortando metade da nádega à direita e a nossa capa em vários pedaços. Vamos lá, estamos chegando, hein? Excelente. Esse jogo é muito bonito, mano. E você é a pessoa que encontrou esse bairro? Sim, é isso. Eu posso dizer um bom bairro só por o sabor. Eu entendo. É aquele monstro que a gente derrotou? Ou ele é rando? Será que ele é rando no game? Podia ser, né? Sair qualquer coisa daí de dentro podia ser legal. Eita, nós! O que ele está fazendo? É a dança de nossa população. Nós fazemos isso para trazer sorte para um avião de um barco, ou para orarmos que um monstro forte e forte vai cair de um bairro. Uau, possum movimentos! Bela dança do tiozão. Confira em você. Você pode fazer isso. Vai nascer, vai nascer Ah, é um Kuluyaku É um Kuluyaku mesmo Muito bem, nós temos aqui, ele está level 1 Tá, a gente pode pôr nome pra ele Chet, que nome que a gente põe, Chet? Que nome que a gente põe, Chet? Que nome que a gente põe, Chet? Se ninguém me falar nada, eu vou pôr flango Jerry Jerry Vamos ver Jerry, quem mais? Mais alguém? Jerry? Esse é Jerry então, é isso? Beleza Encontramos o Jerry então Oi Jerryzinho É o Jerry Oh, mas que coisinha mais feinha Meu Deus Prontamente feito, ele já aceitou você como seu jogador Estou tão orgulhoso, se apenas seu pai estivesse aqui para ver isso O que você está fazendo, Ronmar? Você quer ficar com o Rooki? Seria? E depois de tudo que eu fiz para você? Ronmar é só sendo honesto com os sentimentos Talvez se você fosse gentil com ele, talvez Oh, é isso mesmo, Mr. Kiro? Eu devia ser o seu mouth, é só... Vem agora, Kena, não tem problema Não tem problema Ok, tudo bem Depois de ver como você se bondou Eu não posso exatamente objecer Só... Precisa de Rondmar, ok? Você e seu monstio tem que trabalhar juntos para ajudar os outros a crescer, entendeu? Beleza Agora a gente tem uma montaria, um para crescer e um gatinho que fala Gatinho da... como é que é? Da equipe Rocket Certo Você tem o Ronmar como um monstio agora também Então, o que eu deveria fazer depois? Ah, o que bom timing Tem um novo monstio dentro no Rider Overlook Você vai investigar para mim, não você? Rider Overlook, huh? Que me levante Vai lá é uma rite de passage para novos ricos O seu pai me fez ir lá todo por mim Eu ainda não consegui fazer o que eu estou fazendo Ronmar Foi uma verdadeira rica, eu posso dizer isso All riders have to strike out on their own someday This is your chance to test yourself No need to worry now Don't you think, Kena? Chief Gaara is right You may still be a rookie But I trust you to take this on alone Oh, and you're gonna need Ronmar to get up there That little beastie just loves to climb up high I'll help too Just say the word, buddy Okay, before you go It's time for another lesson The next essential for being a rider is combining You can make lots of items to help in the field or during battle Just select combine from the camp menu And mix several items together to create something new Here, take this combo recipe and try making a potion It shouldn't be too hard to find the ingredients You're gonna need to know about the quest board too So, meet me there when you're ready for your next lesson Beleza Então a gente pode criar poções Criar uns negócios aí Durante batalha Durante o gameplay Né Tá A gente consegue Clicar nos itens Consegue combinar Aqui ó Combinar Acho que a nossa única receita é poção E aí a gente usa Uma erva e um cogumelo azul Né Acho que a gente pode criar Quantas? Três? Vamos criar todas? Cadê? Confirmar Ah não Ah Peraí Então É isso É isso É isso É isso Combinar Então é isso Cria uma Não Ué É apertar o A né Pra confirmar Não é? Ah é aqui Tá Então vamos criar três Vamos combinar Beleza Nós temos seis poções Agora Dá pra criar mais né Então vamos ficar com dez poções Então Tá bom Caixa de ovos A gente não tem Monstro principal A gente tem o Jerry aqui também Eu acho que ele Acho que ele tem que né Vai Eu não sei Tá No nosso Nossos itens aqui Eu lembro que nós estávamos Em algum canto Cadê? É Equipamentos né A gente tem as As duas coisas A espada e o martelo agora né É Onde é que era? Anotações de montador? Não Tá Meu cartão de montador Configurações Não Guia de campo Tá A gente pode saber coisas Sobre os bichos Aqui a gente tem o nosso status O status dos nossos bichos também Ah Aqui tinha um que parecia que tinha coisas pra Aprender Os itens né Mas acho que a gente usou tudo na batalha lá Então vamos lá com ela sem perder mais tempo Vamos lá Que a gente vai aprender A pegar quest Você conseguiu Parabéns mais uma vez por se tornar um montador pleno Em reconhecimento às suas conquistas Agora você pode aceitar missões Do quadro de missões Legal né Beleza Olha o nosso O quadro de missões Que bonitinho Você também pode obter submissões diretamente com os aleões Pergunte por aí e veja quem precisa de ajuda Tá bom A gente pode conversar com a galera e pegar missões por aí Boa sorte na caverna do mirante Não se esqueça de todo o conhecimento importante de montaria que ensinei Beleza Pode deixar Tá ok Fala Takakura Curti Joguei até o final dele Mas não sei se tava pegando na live Até a hora que eu assisti a sua live né Takakura Tava pegando o game Agora Aquelas partículas Aqueles negócios lá que tava Dando travadinha Aí eu não sei se Mexeu em alguma coisa né Ó o jogo é muito muito bonito Nesse estilo gráfico A gente tem esse gatinho aqui ó Ele meio que vai ajudar a farejar os ovos E ele fala tá Ele fala a nossa língua Cadê aqui? Aqui a gente tem também Nosso status Tá vendo? A gente pode ver o nosso status A gente tá a level 2 Metade da XP E nós ganhamos esse Primeiro Nosso primeiro bichinho né Que é o Jerry Olha só E a gente ganhou Essa montaria também Porque a gente precisa de uma montaria inicial De qualquer forma E essa foi a do tutorial né Que é o Hammer Beleza? Ele já tá level 2 Porque ele upou no tutorial Né? Tá Eu tenho uma dica pra você Fala Olá Olá Rairo Bem vindo ao grupo Continue seguindo os passos de Red Que você vai longe Lembre-se Ao enfrentar monstros Mais difíceis Fique sempre de olho Nos seus corações Se você perder todos Os seus corações Vai desmaiar E a Gatovan Vai ter que levar você De volta para a aldeia Evite esse aborrecimento Visitando a aldeia Para recuperar seus corações Sempre que tiver tempo Muito obrigado por saber Fala aí O caçador Se eu tiver rosquinhas Posso recuperar energia Com sua cura rápida Sem ter que tomar poções Após cada batalha O que? Você de novo Que persistente Ouvir Ouvir a conversa dos outros Não é de bom tom Sabia? Cai fora daqui Ah seu babaca Vai Beleza Takakura Aparentemente Minha placa de vídeo Deu uma caca aqui E não consegui atualizar Minha própria página Da Twitch Para ver Caramba mano Mas eu acho que Você tem certeza Que a placa de vídeo Eu acho que é O seu processador Que estava engasgando E o jogo Estava mal otimizado E tudo mais Oi Aqui é o mercado O que a senhora vende Vamos ver Aqui é o mercado A gente pode comprar E vender Então a gente tem Erva 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 Faca de arremesso Pedra de amolar Olha Tá bom A gente não tem nenhum dinheiro mesmo Foi só pra ver Tá moça Beleza Obrigado Oi menina Fala comigo Mulher gentil Você sempre dava um jeito De se perder Quando era criança Ainda continua se perdendo Hyrule Bom Se você se perder Experimente checar O seu minimapa Ele mostra os arredores E ícones locais Você também pode alterar O tamanho do mapa Beleza Ó galera Pra quem chegou aqui também Quando eles falarem O nome Red É o nosso avô Tá Ele foi um dos É Os riders lendários aqui Que é o do primeiro jogo Né Moça Eu quero falar com você Mas você tá com o bumbum Virado pra aqui Eu não quero Posso falar de frente Pra você Oi Menina alegre Ei Tem um negócio Que a Kaina Sempre falava Sobre monstros Diz que se movimentam Em um padrão específico Sabe Se você se lembrar Como é Como e quando Eles se movimentam Pode derrotá-los Com facilidade Observação É a chave Para se tornar Um montador completo Por isso Que eu vou sempre Tentar observar Os monstros Com atenção Obrigado Muito sábio É você menina E você moça Kaina me disse Que o medidor De afinidade Enche quando você Luta junto Com seu monst E se você Ganhar um confronto Direto Vai encher Bastante Ah E aí você pode Usar a hora De montar Quando estiver Cheio Durante a hora De montar Você pode usar As habilidades De afinidade Muito poderosas Então tente sempre Encher o medidor É isso A gente aprendeu No tutorial Fala ferreiro Chega mais Tem arma aí Eu não tenho dinheiro Mas só estou olhando A gente pode forjar Coisas Forjar arma Armadura Olha que chique E precisa de dinheiro Também Tem várias coisas Tem um arco Um cutelo Tem com escudo Também Martelão Tem um monte de coisa Aqui Tá Tem uma pistola Nossa Uma arma de fogo Detalhe Olha só Uma arma de fogo Metade lança Metade arma de fogo E escudo Caraca Tem um monte aqui Muito bonito Forjar armadura Vamos ver as armaduras Do jogo Ó Essa é a Coululu Essa é a caçador Montador E a óssea Olha que da hora Essa óssea Beleza Quem quer a montador Quando a gente tem a óssea Beleza moço Melhorar Aqui a gente pode usar Melhorias nas armas Também com dinheiro Óbvio Melhorar armadura A gente tem mil Está falando que tem mil Zenes ali Tem mil de dinheiros Está atrás da webcam Mas eu não sei Eu achei que eu não vou mexer Em nada aqui A gente pode comprar armas Se a gente quisesse Comprar uma arma Diferente A gente poderia comprar Eu acho Apesar que essas armas Aqui são super legais Olha isso aqui Que da hora Tá Esse de coisa e escudo O ataque dela é menor Mas ela tem o escudo Entendi Seis Oito Dez Os arcos também São bem diferentes A gente poder Eu não vou comprar nada Vai que Vai que tem alguma coisa aqui Depois a gente volta Vamos Como o jogo Manda a gente ir Primeiro Eu só estou falando Com os aldeões Para ver se tem alguma Alguma quest Perdida aqui Mas Eu não faço a mínima ideia Eu estou Eu estou vendo O meu mapa ali Ah No mapa Mostra Quem dá quest E quem não dá Ali A gente não precisa Ficar perdendo tempo Falando com todo mundo Olha ali Falar com esse menino Oi Ei Rairo Já ouviu falar Em Noturmelos São cogumelos Que só aparecem No final da tarde E a noite Olha Eu não me sinto Muito seguro Ainda saindo a noite Você poderia procurar Noturmelos Para mim Beleza Beleza A gente vai Vamos pegar mais quest Porque aí a gente faz Um monte de quest Uma vez só Quando a gente sair Oi menina Tudo bem Mulher Focada Takakura Vai lá Bom jantar Aí pra você Ah Foi um aviso Da Radeon Cara Que estranho Será que precisa De alguma Atualização Nos seus drivers Vamos lá Mulher focada Tenho a teoria Tenho a teoria De que há uma conexão Entre os peixes Entre os peixes Não morderem a isca E o aumento No número De Banahabras Banahabras Só que Os insetos Me dão arrepios Será que você Poderia dar um jeito No enxame De Banahabras Em Camuna No sul Pra mim Posso sim Também Pode deixar Comigo Beleza Acho que o jogo Queria que a gente Pegasse essa quest Porque agora Mudou O ponto Pra gente sair Da vila Então vamos lá Bora Bora Tinha quest No quadro De quests Deixa eu ver Ah Tinha sim Ó A gente pode Pegar tudo A gente pode E tem uma missão De provação Olha só Tá Deixa a missão De provação Aí Vamos Pegar Eu peguei Todas as quests Porque A gente sai Uma vez só Tarde Opa Celular Não cai Celular Não cai Senão o chat Cai junto Beleza Vamos montar Aqui No Jerry Olha a gente Montando no Jerry Oi Jerry Ó E o gatinho Ainda fica Atrás da gente Olha só Que bonitinho Tirar um print De nós Todos juntos Beleza É Observando Pelo mirante Falei com Kaina Deixa eu ver aqui Não sei se vocês Estão vendo Aqui A minha webcam Tá na frente Tem Tem coisas Aqui Tá vendo Né Tem coisas Aqui Eu vou deixar A minha webcam Aqui por hora Beleza Vamos lá Tá O que a gente Pode fazer Tem uma quest Ali ó A gente já pode Ir lá direto Peraí Vamos Vamos Tá É a hora De ragmar Brilhar Monte e salte Até na direção Do mirante Mas o Ele não mostra O meu não monta Ah Vamos alterar Então pro ragmar E aí a gente vai Beleza Ok A gente saltou Pra caramba Tá Ali tem a floresta Aqui a gente tem um cristal Pra pegar Minério de ferro Pegamos mel Muito bem Tem frutinha ali Ó Tinha pra esse guaraná Muito bom camarada Chegamos a caverna No mirante Tá Algumas tocas de monstros Estão no campo Enquanto outras Estão localizadas Dentro das cavernas Investigar tocas Pode resultar Em ovos de monstros Toda vez que você Vai para o campo O local de entrada Das tocas do monstro Muda E Muito de vez em quando Uma toca de monstro Rara pode aparecer Confira-as Para obter ovos raros Ou ovos de genes raros Beleza Como é que eu sei Que ela é rara ou não Ela brilha em dourado Como na imagem ali Tá Vamos pegar os cogumelos Que tem por aqui Peguei um cogumelo venenoso Não era isso Que eu queria pegar Eu acho que é pra cá Que a gente precisa ir né Aparentemente Estamos na caverna Mas onde está a toca Da qual o chefe Gara nos falou Ah Acho que farejo Ovos de monstro Vamos mais fundo Beleza Meus bigodes Estão formigando Algo me diz Que não estamos sozinhos Aqui camarada Vamos colher Alguns cogumelos azuis E fazer uma poção Usando a receita Da carne Que te deu Beleza Tem que pegar O cogumelo aqui Ali também Pegar um Minério de ferro Aqui também O que é isso aqui Uh A gente pode Pegar ossos De monstro Pequeno Beleza E aí ele vai Ele falou pra eu Usar a combinação Que eu já tinha usado né Vamos Vamos criar uma só Só pra marcar Quest O que foi Dianai Travou o jogo aí Alguma coisa assim Você tá testando Todos os emotes Da Twitch Vamos lá Vamos lá Travou o jogo? Travou o jogo mesmo? Sério? Sério? Aqui no OBS Tá normal Ah Travou o seu aí Entendi Eu acho que dá pra Configurar As A qualidade Da gameplay Então você pode Qualquer coisa Abaixar De 1080 Pra 360 Pra 720 Alguma coisa assim Vamos lutar Com a abelha Que a menininha Pediu né Pra gente Atacar as abelhas Não faço a mínima Ideia do que ela é Eu acho que ela é Velocidade Eu vou atacar Com o técnico Vamos ver Eu posso trocar De montarias Vamos por o Jerry Pra ele ganhar Uma XP Beleza Vou atacar Com o técnico Aqui Vambora Ah Ela também Atacou com o técnico Vai dar empate Mas a gente Apanhou mais Do que ela Beleza Quem ganha de técnico Força Vamos usar Uma habilidade De De Força Aqui Vai Boa Vitória Nossa Mas a gente Tomou dano Tomei Caraca Tô achando Que a gente Tá apanhando Pra caramba A gente pode Usar uma erva Ou uma poção Vamos usar uma poção Muito bem A gente A gente joga A poção pro alto E vem na gente Nossa Olha o dano Que ela tá Ela tá dando Na gente Algo me disse Que a gente Não deveria Estar lutando Aqui Tá É Cadê E se a gente Trocar de arma Por um martelo De ferro Pegar o martelão Vamos Vamos atacar ela Né Não Mas acho Que a gente Precisa Eu vou Comer uma ervinha Aqui Porque senão Eu vou morrer A gente gasta O nosso turno Quando usa a erva Isso aí Ixi O Jerry Vai apanhar Segura Jerry Beleza Vamos lá Ganhamos O martelo Tira bem mais Boa Conseguimos Vencer Essa vespa Feia toda Tudo aí Ó O Jerry O põe Level 2 Já o Jerry Pegamos um monte De coisa aqui Beleza É isso que a gente Queria né Tá bom A gente A gente tava o que Subindo Tá Peraí A gente pode vir Pra cá É isso O que tem aqui A gente podia ter ido Pra esquerda Ou pra direita Eu vim pra direita Ah tem um bichão aqui Dois aliás E pra lá Vamos ver É Aliás O que a gente troca De montaria Aqui Toca no felino Bababá Ah ele pula Nossa E a gente aqui Ué Não sei Ah um monte principal Aqui A gente pode trocar Vou mandar um pouquinho Pro Jerry Ah ó A habilidade do Jerry Ele não pula Mas ele Ele solta um sonar Pra gente achar coisas Aí ele achou um baú Pra lá Mas a gente Infelizmente A gente tem que ficar Com o Hagmar Porque a gente tem que ficar Pulando Nos lugares Pra cá Pra lá Beleza Pegar os itens Que tão aqui Pegar isso Pegar isso Cadê? Onde é que tava o baú? Ali Ó o baúzinho Hein Fuligem da vida Adquirimos duas Fuligens da vida Ok Ali eu tô vendo Que tem uma vespa Tá Acho que a gente tem que derrotar Todas as vespas Né Por causa daquela quest Lá Ó Aqui não tem nada Vamos derrotar Essa vespa Aqui Bora Tá A gente já sabe Que o martelo É mais efetivo Bora Martelão E aí Vamos já atacar Com força Bora Muito bem A gente conseguiu Dar Um ataque Combinado Aqui Com a nossa montaria E vai rolar De novo Muito bom Tá Nossa montaria azul Aí pegou Level 3 Classificação S Foi bem fácil Né Essa daí Ó lá Tem minério Tá Rola uma exploração Aqui né Pra lá e pra cá Esse minério Tava aqui não né Ou tava já Ó Tem um aqui Tá Ele é ataque rápido Então a gente tem que usar Ataque técnico Com ele Então provavelmente A espada é melhor Vamos testar Funciona qualquer tipo De arma com ele Ó lá Ganhamos Beleza Foi Muito bem Quanto mais forte A gente ficar Melhor Tudo bem Cadê 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 Que mais Que mais Que mais Que a gente tem Pra pegar A gente já andou Em toda essa caverna Aqui Acho que não Mas a gente consegue Dar a volta Aqui né Pelo que eu estou vendo No mapa Tem um bicho aqui Opa Vem Ah é mais um desse aqui Não tem chance Não tem chance Bora Não tem chance Vai Tá muito dano Essa montaria azul Aí Muito bem A gente vai continuar A exploração aqui Um pouquinho mais rápido Ó Pra cá Tem um baú Tem uns itens Também E aqui em cima Nada Ah O baú Faz um barulhinho Quando tá perto Cristal de terra 3 Beleza Olha Tem um sapo Aqui Estão vendo O sapo Aqui O que eu faço Com esse sapo Aqui Aparentemente Eu não consigo fazer nada Contra esse sapo Bom Pensei que podia Lutar contra ele Ou pegar ele Ó Aqui Tem ovo Aparentemente Esse é a manha Ou o guardião do ovo Ó Tá Ele tem mais velocidade Vamos usar O ataque técnico Aqui A gente já sabe Que isso funciona Mas ele é mais forte Ok Força vai tirar Mais dano dele Vamos usar Uma habilidade Do encontrão técnico Tá A gente perdeu Um pouco de vida Mas a gente Dá um bom dano Dele Vamos Usar uma ervinha Aqui Vamos curar Muito bem Nossa montaria Ainda dá mais dano Nele Vamos continuar Atacando Ó Caraca E enlouqueceu Ficou nervoso Vai mudar os padrões De ataque Tá Às vezes Pode ocorrer Um duelo especial Entre os monstros Use as ações indicadas Pressione o botão Repetidamente Para animar Beleza Vai 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 Boa E ele tá até vermelho Ele tá puto Isso aí Vamos lá A gente pode Ah A gente pode montar Agora Agora sim Habilidade de afinidade Bora Muito bem A gente acabou Com ele Com o especial Foi muito bonito Até o Jerry Pegou level Muito bem Rank S Está bem Tá Agora o ninho Do ovo A gente tem que Desmontar E pegar o ovo Na mão É isso E a gente tem que Tirar o ovo Da toca E aí o ovo Será meu Beleza Deixa eu pegar Uns itens aqui Tem itens em volta A gente vai precisar Olha só Tá cheio de item Em volta Olha Bicho carpinteiro Ah É isso que faz Barulho Tá Vamos lá Beleza Ah E a gente tem que Escolher O azul O marrom Ou verde Ah Eu vou levar O marrom O marrom É de chocolate Ah não Ah Pensei que A gente pudesse Escolher Beleza Então a gente já Tem que sair Com o ovo Na mão daqui Então esse é o que Você escolheu Vamos voltar Para a aldeia Para chocá-lo Sair da toca Do monstro Aí Ele vai direto Para a aldeia Eu acho Não Tá A gente pegou Um ovo Tá bom Agora a gente Tem que Se reportar Ao chefe Gara Tchau 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 Tchau